Eu, primeiramente, farei uma contextualização do tema, vou dar continuidade ao que o doutor Frilli já estava falando, pontuando que hoje, como estamos num meio ambiente, estamos num mundo contemporâneo, então temos que ter em mente que, infelizmente, estamos vivendo a lógica da compra e venda, do consumismo, do imediatismo, da descartabilidade. Tal mentalidade vem se aplicando também, infelizmente, ao ser humano e, principalmente, no mundo do trabalho. Então, de que importa o valor? Basta saber qual o preço, quanto custa. E, bem por isso, pouca importância tem sido dada às condições de segurança e saúde no meio ambiente do trabalho. Pois, quando um trabalhador fica incapacitado, é muito mais fácil descartá-lo, trocá-lo por um outro com a sua qualidade de vida em ordem. Então, temos aqui, infelizmente, uma nova velha figura, a questão social. Só que agora fala-se na represtinação da questão social. Todavia, sob uma nova ótica. Antes, tentava-se impedir que o trabalho fosse reduzido a uma mercadoria. Hoje, o nosso maior desafio é impedir que a própria pessoa, o trabalhador, seja reduzida a essa condição de mercadoria. Hoje, com a descoberta também das novas tecnologias, a exigência de intensificação dos ritmos das tarefas, tem sido precarizado o meio ambiente do trabalho, aumentando, assim, as doenças e provocando o surgimento de novas doenças. Então, assim, pela importância, pela dimensão que se apresenta o meio ambiente do trabalho, congregando direitos meta-individuais, é que se fundamenta o meio ambiente do trabalho na nossa Constituição Federal. Que esse é o tema que foi reservado para mim, fundamentos constitucionais. Eu fiz uma pesquisa da Constituição Federal, se vocês quiserem anotar, eu coloquei aqui nos slides apenas os artigos, todos da Constituição Federal. Então, eu vou enumerá-los agora, porque pelo tempo, eu quero respeitar o tempo, eu não sei se eu terei condições de abordar todos, mas são eles, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o 170, o 193, o 196, 198, 200 e 225. E coloquei também nos slides, para os que tiverem interesse, os artigos que dizem especificamente ao Ministério Público, que vão do 127 ao 129, e lá, inclusive, está falando a nossa possibilidade de atuação na matéria do direito ambiental do trabalho. Bom, vamos começar, então, pelo preâmbulo. Analisando o preâmbulo da Constituição, lá nós já verificamos o vetor, o norte, que nós devemos interpretar a nossa Constituição Federal. Lá está destacado a liberdade, a segurança, o bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. Então, como eu disse, esse é o norte. Então, todos os outros artigos e todos os outros sistemas, o sistema inteiro jurídico, deve ser interpretado sobre esse enfoque, como essa premissa. Então, esses são os nossos, que nós vamos estar sempre pensando quando estamos analisando os artigos que se seguirão, e que esses que foram pontuados, se vocês repararem, eles vão dizer respeito, geralmente, a isso que já está dito aqui. Direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. Bom, no artigo 1º da nossa Constituição, que lá temos os princípios fundamentais, lá está, no inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, o tema do nosso Congresso. Quer dizer, de cara já aparece a importância, o valor, o que nós devemos observar quanto à dignidade da pessoa humana. Pensarmos sempre na dignidade da pessoa humana para interpretar qualquer lógica jurídica, penal, civil, trabalhista, tributária, qualquer uma, a dignidade da pessoa humana. Então, por isso nós percebemos aqui, analisando toda a Constituição, que ela reconhece a essencialidade também da conduta laborativa, quando nós verificamos o inciso 4º, que fala dos valores sociais do trabalho, de cara dos princípios. Isso por quê? Porque ele afirma o ser humano como o seu valor, na sua individualidade, quer no seu plano de inserção familiar, social. Então, repetidamente, temos que pensar na dignidade da pessoa humana com toda a interpretação constitucional. E aí, quando nós falamos da dignidade da pessoa humana, também temos que fazer o link, aquela conexão com a questão da personalidade. o direito de cada um. E aí também já temos que lembrar do não discriminar, que vai para frente, vamos falar nos outros artigos. Tudo relacionado, tudo interligado. É o modo de nós fazermos essa interpretação, partindo sempre da dignidade da pessoa humana, como sendo, então, uma força expansiva, uma força que congela todas as outras normas que existem no nosso arcabouço jurídico. No artigo 3º, lá, estamos nos princípios fundamentais, e lá também tem os objetivos da República. E quando nós falamos em objetivos, nós sempre devemos lembrar que diz respeito a verbos. Quando eu quero um objetivo, eu vou fazer alguma coisa. Então, aqui também são os verbos importantes. construir, garantir, promover. Mas eu ia erradicar a pobreza. Eu destaquei aqui o item 2, para vocês chamarem a atenção, para o desenvolvimento nacional. Então, um dos objetivos é garantir o desenvolvimento nacional. E como nós devemos pensar que nós estamos a interpretar esse desenvolvimento nacional? Sobre duas óticas. O desenvolvimento nacional quantitativo e o qualitativo. O quantitativo, números, o PIB, tudo mais, que todo mundo fala, a parte econômica. Mas também o desenvolvimento nacional na parte da qualidade. E aí engloba justamente a qualidade de vida, a qualidade do trabalho, a valorização do trabalho do ser humano. Que aí vocês vão buscar futuramente, nós vamos ainda analisar o artigo 170, também, que já está lá nos princípios da atividade econômica. Também aqui no inciso 4º, para falar que temos que promover. Então, um dos objetivos é promover o bem de todos, sem preconceitos, quanto a raça, origem, credo, etc. Então, podemos aqui depender que a ordem é não discriminar. É a ótica que nós devemos ter para a interpretação dentro dos direitos inespecíficos do trabalhador, ou seja, a hora que nós vamos trazer para a nossa ambiência laboral. A ordem é não discriminar e a ordem é dignidade da pessoa humana. sempre pensando nisso. Bom, agora, dando uma olhada no artigo 5º, que fala lá também dos direitos e garantias fundamentais, tem o princípio WAR, o princípio da igualdade que está lá, e para garantir todos os brasileiros, residentes no país, o quê? Inviolabilidade do direito. A vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vejam, repetindo o que nós falamos no começo, lá no preâmbulo, já vem aquela ideia. Quando nós pensamos, bom, direito à vida, nós não precisamos discutir, é uma coisa, não precisamos explicar o que é. Mas, quando falamos aqui no direito à liberdade, temos que pensar também em dois enfoques. Aquele que é garantido pelo Estado, para todas as pessoas, e aquela liberdade também, que deve ser resguardada dentro da ambiência laboral, onde o empregador não pode proibir o ir e vir do empregado, ou de qualquer um que lhe preste serviço. E aí já começa o pontuando da nossa atuação do Ministério Público, que nós, então, vamos atrás o quê? Da busca da libertação daqueles que vivem em uma situação análoga de escravo. Graças a Deus, aqui nem os senhores passam por isso, uma situação muito séria. Então, já está aqui uma garantia que nós temos, a liberdade, e que lá, dentro da área trabalhista, é aí que nós vamos ver a liberdade, a liberdade também do ir e vir, além de outras liberdades de expressão e tudo mais. Aqui também, no mesmo artigo, temos a história da igualdade. E a igualdade que deve ser garantida, lembrando de novo, não discriminar o ponto número um, em todos os aspectos. Não discriminar os nossos nacionais dentro de uma empresa multinacional. Não deixar que os estrangeiros, aqui, tenham vantagens em relação aos nossos nacionais. Que, infelizmente, nós temos notícia de que, tem até um julgado já na nossa jurisprudência, dizendo isso, que há estatutos de empresas multinacionais que aqui vêm e ainda vêm para discriminar e para beneficiar os nacionais deles, no caso. Segurança, que é a parte que estamos aqui falando. A segurança que deve ser dada pelo Estado como um todo, a segurança que nós temos de andar na rua, a segurança nas nossas casas, a segurança como um todo. Agora, vamos puxá-la aqui para os nossos trabalhadores, para os direitos inespecíficos dos trabalhadores. E qual segurança é essa? Que o empregador precisa resguardar a saúde e o meio ambiente do trabalho, para que todos tenham o trabalho, seja exercido com dignidade. E a propriedade. É muito importante ressaltar o que significa propriedade aqui para trazer para o nosso contexto. A propriedade no sentido de que o empregador, o proprietário, o dono da empresa, ele não pode exercer a sua propriedade livremente. Ele tem que respeitar, embora tenha livre iniciativa, temos que interpretar o quê? De que forma que podemos interpretar esse princípio da propriedade? Que ela, a propriedade, ela deve ser exercida de acordo com a função social, que nós vamos ver lá para frente em outro artigo também. E em função social, no que sentido? Que deve ser respeitado, resguardado, o trabalho, o meio ambiente, para toda a sociedade. Então, não pode atuar, simplesmente, eu sou o dono, eu faço o que eu quero, eu mando, você vai trabalhar o dia inteiro e acabou. Seria isso, o direito da propriedade? Aqui ninguém entra? Não. Então, nós temos que pensar que, embora seja resguardada a propriedade, ela tem que ser limitada na sua função social. Ainda no artigo 5º, deixa eu ver como é que eu estou, que eu mudei, ah, não, está ali. No inciso 10 também, lá, de novo, faladas são invioláveis a vida, a intimidade, a honra, a privada, como nós já falamos, a história do não discriminar. Então, as situações, eu vou repetir muitas vezes, mas para mostrar aos senhores como é rico a busca do fundamento do meio ambiente, do trabalho na Constituição Federal. Não precisa só naqueles artigos pontuados lá no final. Na verdade, isso tudo eu aprendi com o nosso querido professor Celso, quando eu fiz um curso de especialização na PUC, e com a professora que está ali também, a doutora Sandra Lia, foram meus professores no Cogiai. Aprendi essa interpretação sistemática. Hoje em dia, na moda, é holística. Bom, agora no artigo 6º também, nós vamos falar que trata dos direitos sociais. Os direitos sociais lá, pontuando, saúde, alimentação, trabalho, segurança. Então, eu destaco aqui como superimportante, de acordo com o nosso tema, saúde, trabalho e segurança. E repito de novo a saúde sempre nos dois ângulos. Aquela que deve ser dada pelo Estado, em seu poder vertical, e aquela que deve ser respeitada entre os particulares no âmbito horizontal. E eu acredito até que do empregador para o empregado, eu acho até que é uma relação angular. Ela não é nem vertical total, nem horizontal total. Eu acho que ela é... Eu falo, é um declive ali, uma situação anômala, porque, na verdade, existe mesmo uma diferença, um poder do empregador para o empregado. Então, eu não creio que isso seja horizontal. Mas, enfim, não existe ainda esse poder oblíquo. Bom, e o trabalho tem que ser digno, tem que ser decente, tem que ter o quê? Respeitado aquele princípio que nós falamos no começo, da dignidade da pessoa humana. Então, quando eu falo em trabalho com todo o acaboço constitucional, todo o acaboço jurídico, eu tenho que pensar somente que o trabalho tem que ser digno e tem que ser decente e, em princípio, da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. A saúde, já repito, já de novo, sobre os dois ângulos, que deve ser dada pelo Estado e pelo empregador dentro da sua propriedade, que ela está aí limitada à função social, que é o que garantia essa saúde também para os trabalhadores. Então, o que nós devemos pensar hoje? O direito do trabalho, ele é o quê? Um ramo do direito que se especializou na promoção da melhoria da condição social dos trabalhadores. Então, quando nós aqui, os que trabalhamos na área trabalhista, olha que redundância, não podemos esquecer disso, que nós temos que pensar sempre, a todo momento, na melhoria da condição do trabalhador, sempre. Por isso que nós podemos trabalhar em conjunto, não é, doutor Celso? Porque estamos exatamente no mesmo foco, buscando os mesmos interesses. Bom, o artigo 7º, o mais usado aqui por todos, a menina dos olhos, e aqui o artigo 7º também diz lá, são os direitos dos trabalhadores rurais, urbanos, além de outros, que visem a melhoria da sua condição social. Então, quando nós olhamos o artigo 7º, não devemos só pensar, tem que ter oito horas de trabalho, folga, domingo, não sei o que tal. Não, vamos pensar que existem esses incisos para que seja observada a melhoria da condição social. Então, esse artigo, para o nosso trabalho de hoje, eu acho ele hiperimportante, a análise e a reflexão futura para todos os casos que os senhores pegarem para defender futuramente. quanto nós dizemos lá, que a jornada normal, até oito horas, jornada de seis horas, em turno ininterrupto de revisamento, repouso semanal, eu dividi a tela. Ali, remuneração, serviço extraordinário, o gozo de férias anuais, tudo isso, e adicional de remuneração, deixa eu dividir mais um, sim. Existem outros aqui também elencados, e eu coloquei aqui também para destacar lá o seguro contra acidente de trabalho e a proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos ou a qualquer menor de 16, salvo condição de aprendiz. Por quê? Esses incisos não foram colocados por capricho, porque quiseram colocar um número, jogaram para cima, não. Foram feitos análises, estudos, estudos na área da saúde, na constituição física das pessoas, dos adolescentes. Então, por isso, essas limitações. Essas limitações, elas não vêm à toa. Elas vêm para respeitar o ser humano como um trabalhador. Para quê? Para que ele continue podendo viver em sociedade, para que seja resguardada a sua vida, sua vida familiar, a sua vida nas relações sociais, para que ele possa sair do trabalho não esgotado, um morto que não possa nem ir na esquina tomar um choppinho com os amigos, para que ele possa, se ele quiser participar, ir em uma igreja, sei lá, da religião que ele tiver ou não, apenas ir em um cinema, ou fazer o quê? O seu projeto de vida se desenvolver. Ele querer também fazer um curso de algum idioma, uma especialização, no caso aqui, o mestrado, doutorado, sei lá, enfim, para que as pessoas possam se desenvolver. O objetivo é o quê? A melhoria da sua condição social. Então, a análise, quando nós estamos aplicando o artigo 7, não é só pensar, ah, TRCT, vamos pegar lá o dinheiro da TRCT. Gente, vamos pensar sempre que esse artigo existe para dar justamente isso, para que seja consagrada e verificada a dignidade da pessoa humana, para que o trabalhador seja respeitado e que melhore a sua condição de vida. Então, e nesse aspecto, nós não podemos esquecer que o trabalhador tem o direito de se desconectar do trabalho. Ele pode ir para casa e falar, não vou ler e-mail, não vou pegar o meu celular, tem o direito de se desligar, de viver, de não querer fazer nada, de querer chegar, deitar em uma rede, dormir, fazer o que quiser, o seu projeto de vida. Isso também, quando começa a ser desrespeitado, o que vai acontecendo? Hoje em dia, já tem até julgados, depois, se alguém tiver interesse, eu trouxe aqui para ver, mas acho que não dá muito tempo. Afeta o ser humano como um todo, o trabalhador. E aí o que acontece? Já estamos discutindo teses a respeito do dano existencial, que eu sei que os senhores estão a par. E o que é o dano existencial? É justamente aquela situação em que o trabalhador se encontra, por quê? Por exercício do poder de direção do empregador, que se intromete indiretamente na vida dele, impossibilitando para que ele realize os seus projetos pessoais ou suas relações sociais. Então, indiretamente, o empregador se intromete na vida pessoal do trabalhador. Então, esse artigo 7º deve ser analisado com foco ao nosso meio ambiente do trabalho nessas modalidades. Bom, então, agora, deixa eu adiantar aqui, que não está em compasso. Vamos falar um pouquinho, que eu comentei lá atrás, a respeito dos princípios gerais da atividade econômica. Então, quando nós estamos falando em meio ambiente do trabalho, quando nós estamos falando em empresa, não precisa ser só empresa, pode ser também o poder público. Nós também temos que observar as normas que nos regem. A Constituição não é feita apenas para uns, mas para todos. Lá, os princípios que regem a atividade econômica, no artigo 170, ele fala o quê? Que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano. Então, olha só, de novo, o trabalhador sendo lembrado na atividade econômica, como um parâmetro, lá nos princípios, no caput do artigo. E para que isso? Asegurar o quê? A existência é digna. De novo, a palavra digna. Então, dignidade da pessoa humana, também na ordem econômica. E lá, eu coloquei apenas os incisos que nos interessam, até por uma questão de caber na tela, na verdade. Então, seria a propriedade privada que deve ser analisada tendo em vista a função social. Não vou repetir o que já disse, mas é a mesma interpretação que deve ser dada. Então, quer dizer que o empresário tem que observar, na sua atividade econômica, deve observar o inciso 2 e o 3, que é a propriedade privada, e a função dela deve ser observada, porque depois a livre concorrência que está embaixo, que eu não coloquei aqui, que é o inciso 4, também deve ser analisada de acordo com o quê? A função social. Eu não posso chegar e ficar falando, não, eu quero lucro, eu tenho a garantia, a propriedade é minha. Não, eu tenho que resguardar os direitos dos meus trabalhadores, de todos aqueles que se ativam aqui dentro do meio ambiente. Então, por quê? A pura e simples, a espoliação do direito do trabalhador, a degradação das relações sociais, que nós comentamos agora há pouco, isso, o dumping social, que é configurado o quê? Pela informalidade laborativa ou pelo implemento de fórmulas relacionais que aceitam o quê? A desproteção, o despojamento dos direitos, a depredação, a deprecação do meio ambiente do trabalho, tudo isso são considerados o quê? Condutas ilícitas na análise constitucional dos artigos que nós estamos verificando. E isso, o que acontece? É combatido. Assim que o empresário atua com esses ilícitos, e o que nós vemos em contraponto? Ele desobedece a função social. Então, ele desobedece a ordem constitucional, e ele tem que ser punido, ele tem que se enquadrar na legislação. Não é verdade? Bom, e o princípio também da propriedade, esse da função social, ele é enfatizado mais para frente, um pouquinho, que nós podemos esquecer, que nós vamos comentar também os artigos do 225 e o 200 da Constituição Federal, que é justamente lá que trata do meio ambiente, especificamente um artigo pontuado. Bom, acho que é isso. Agora vamos tocar aqui no 225, que é justamente o que todo mundo abre e fala, o meio ambiente está aqui. Então, como os senhores estão vendo, ele não está só aqui, ele está em todos esses outros artigos que nós estamos comentando. E no 225, justamente, os senhores estão analisando, depois podem analisar com mais tempo, eu vou falar também rapidamente, o meio ambiente tem que ser o quê? Ecologicamente equilibrado, do povo. Olha só, essencial assadir a qualidade de vida. Isso, o poder público, a coletividade, tem que garantir, tem que defender. E nós todos também, porque fazemos parte da sociedade, temos que verificar, fazer, cumprir a ordem condicional. Preservar o meio ambiente como um todo. Por quê? Mais para frente, no artigo 193, que eu vou colocar fora de ordem, ela fala do bem-estar. E o bem-estar está aqui, junto com a qualidade de vida. Isso tudo para quê? Para que a ação, o ser humano, seja respeitada a sua dignidade. Volto a falar, a dignidade da pessoa humana. Então, por quê? Nós temos que pensar o porquê estamos aqui, para que vivemos? Nós trabalhamos somente para ganhar dinheiro? Não. Trabalhamos para nos realizarmos, para sermos parte da sociedade. Porque, infelizmente, uma pessoa que não trabalha, ela é vista com outros olhos. Um trabalhador, quando está sem o seu emprego, porque foi dispensado, ou porque ainda não conseguiu o seu primeiro emprego, a sociedade vai olhando com os outros olhos. Ele vai se sentindo acuado, vai se sentindo discriminado e vai sendo afetado também no seu ser. Então, a qualidade de vida e o bem-estar também estão nesse aspecto, no aspecto que o trabalho tem que ser garantido para todos. E aí, quando nós falamos na qualidade de vida, lembrar, além, também, que temos que ter o quê? A observância do princípio da não discriminação. Isso também implica na sadia qualidade de vida. Porque, no momento em que eu estou em uma empresa e estou sendo discriminada, eu vou ficando aquada, eu vou tendo menos vontade de trabalhar, vou tendo menos vontade de tudo, porque estou sentindo que eu não estou sendo... nem chega a ser reconhecido, mas estou sendo destratado, tratado de uma maneira que não é a maneira digna que eu deveria ser. Bom, mas, então, só para lembrarmos, aqui temos no meio ambiente, o que é, então, o meio ambiente, como todos os senhores já sabem, afinal, estamos aqui na comissão, doutor, do meio ambiente, ele tem o quê? É um conjunto de condições, de leis, de influências, de interações, de ordem física, química, biológica. Permite o quê? Que as pessoas vivam em todas as suas formas para atingir o quê? A sua felicidade, o seu bem-estar. No artigo 200, também, agora, trata especialmente sobre saúde, e, obviamente, está diretamente relacionado ao meio ambiente do trabalho, que, justamente, é para resguardar o quê? É para, olha lá, o SUS, vejam bem, uma norma de SUS, nós vamos tratar aqui, relativa ao nosso. Por quê? Colaborar na proteção do meio ambiente, nele, compreendido, ou do trabalho. Então, quer dizer, o poder público tem que colaborar para que isso aconteça, além de nós, os seres que vivem na área privada, também aqui nas empresas, também temos todos esse olhar de garantir a todos. E o meio ambiente do trabalho? O que é o meio ambiente do trabalho? Eu só vou lembrar, que eu tenho certeza que todos os senhores sabem. É onde as pessoas desempenham as suas atividades, não importando se a atividade é remunerada ou não, se é exercida por homem, por mulher, se é exercida por quem está sobre a égide da CLT ou não, se é um servidor, não importa. Todos os que estão lá exercendo a sua atividade laboral estão dentro da ambiência laboral. E todas aquelas normas que nós estamos comentando devem ser observadas em todos os ramos, em todos os aspectos. Então, todos devem receber essa proteção constitucional de um meio ambiente adequado, seguro, necessário à saúde da pessoa. Para quê? Resguardar a dignidade da pessoa humana. Aqui também, lá, achamos mais um artigo na Ordem Social que fala exatamente isso, que a Ordem Social tem como base o quê? O primado do trabalho. E o objetivo? Bem-estar e justiça social. De novo, repete. Então, todas as vezes que nós analisarmos, trazemos para a nossa área, nossa área do trabalho, nossa ambiência laboral tem que ser preservada, e isso também é uma meta, está lá na Ordem Social. Existem, então, como eu estou falando, muitos. Então, o 196 que eu disse atrás, estou comentando agora, ele fala lá exatamente o quê? Da saúde, direito de todos, dever do Estado. Tem que ser garantido mediante políticas públicas, econômicas, e visa o quê? Redução de riscos de doenças e outros agravos. Então, o objetivo aqui nosso, redução de doenças e outros agravos, está aqui no quê? No caput do artigo que trata justamente na Constituição sobre a saúde. Então, temos que trazer todo esse disposto também para o meio ambiente do trabalho. No 198, mais ainda detalhadamente, vai falar das ações dos serviços. E no inciso 2, vai falar o quê? Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Como a doutora Anelisa disse, na fala dela, o Ministério Público atua de duas formas, formas repressiva e promocional. A forma repressiva, o Ministério Público vai atuar quando já houve a notícia da lesão. Aí, aplicando o princípio da prevenção do meio ambiente. O que é isso? Chega lá, vamos corrigir essa lesão, vamos adequar, vamos fazer com que aquilo não mais aconteça. E também na nossa situação, na nossa atitude, na nossa atividade promocional. De que forma? Agindo com o princípio da precaução do meio ambiente. O que é isso? Vamos atuar de maneira que os riscos sejam totalmente evitados, que as lesões não ocorram. E, para isso, o Ministério Público, como disse a doutora Anelisa, tem as coordenadorias, tem os projetos, temos forças-tarefas, justamente para quê? Para não precisarmos corrermos apenas atrás do prejuízo. Buscarmos, justamente, resguardar a qualidade de vida dos trabalhadores como um todo, sem prejuízos assistenciais. Bom, agora, em seguida, eu coloquei aqui, só para curiosidade, eu não vou comentar, até porque não diz respeito ao nosso tema, mas estão aí os artigos que tocam o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, que é o 127, se vocês quiserem dar uma olhadinha, e o 120, até o 129. Então, vou deixar aqui, mas eu já vou lembrando que os meus colegas e os outros advogados que falarão nesse nosso congresso, eles vão tratar pontualmente depois sobre amianto, construção, frigorífico, transporte de carga, condicionada, enfim, as situações mais específicas, não é verdade? E aí, o que nós podemos, então, passarmos a concluir? Nosso meio ambiente do trabalho, no direito contemporâneo, não pode esgotar a sua capacidade de atuação em apenas apresentar resposta a situações de ameaça concreta, como eu disse. Nós temos que fazer, não só nessa função reparatória, nessa lesão já ocorrida, temos, principalmente, todos nós que estamos aqui, intensificar a função promocional do direito como um todo, não apenas como um membro do Ministério Público, como os advogados, mas passarmos para todos os que trabalham, todos os que vivem na sociedade laboral. Então, nós devemos estimular a atuação preventiva, mais abrangente, de tal modo que possa modificar o contexto da descartabilidade. A saúde tem que ser efetivamente vista como um valor, aquele que todos devemos almejar. E, no que concerne ao meio ambiente do trabalho, temos que observar os princípios do meio ambiente do trabalho, e, maiormente, o da precaução e o da prevenção, como eu disse agora há pouco. É preciso agirmos antes, antes de que ocorra a lesão. Temos que impedir, diminuir os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores. É preciso, enfim, nesse mundo capitalista que nós vivemos, buscarmos, através dos meios de produção, que nós buscamos atingir o lucro. Lucro, sim, mas não podemos deixar de respeitar a saúde do trabalhador. Temos que cuidar para que possamos trabalhar com dignidade, possamos dar efetividade ao princípio magno da Constituição Federal, da dignidade da pessoa humana. Temos que fazer valer os princípios que regem o direito ambiental. Necessitamos crer no primado do trabalho sobre o capital, não no contrário. Devemos exercitar a justiça social, pois somente ela, com ela, poderemos atingir se todos nós concordarmos em praticá-la. Temos que ter em mente que a concorrência sem limites jamais poderá gerar um sistema econômico justo. Ela deve ser limitada à função social. E os interesses individuais e dos particulares, eles devem subordinar-se ao interesse geral, bem comum, da nação, da humanidade. Senhores, é o momento, é o momento de ponderarmos, de analisarmos, de agirmos antes. Temos que ter uma atitude proativa, promocional. Para quê? Para o engrandecimento da criatura humana, a dignidade do trabalhador, sua capacidade de pensar, agir livremente, conhecer e amar. Muito obrigada. 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 Obrigada.